Bom dia pessoal, bom dia, como vai galera, beleza? Aí ó, cafezinho da hora aí, sabadão aí Estamos aí galera, faltando aí 60 dias, né, pra vocês ó, no dedinho lá, escolher nossos presidentes Escolher nossos deputados federais, deputados estaduais, senadores Ministros, povo aí Então, momento crucial agora, que vocês, né, na casa suas, reflete Ver de fato, qual os deputados que realmente acolheu, não só você Mas acolheu toda a sua cidade, sua região Ver, tentar fazer uma escolha sensata aí Porque nós aqui temos que saber, pessoal Temos que saber definir as coisas certas, as coisas erradas Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente, por uma escolha errada A gente sofre, quatro anos, pessoal, quatro anos Quatro anos não é quatro dias, viu? Não é quatro dias Então é isso que eu deixo pra vocês, essa grande mensagem aqui agora, nesse momento Que aprenda a votar Igualmente eu falo O momento da gente mudar É agora O valor que você tem na política É agora É você votar lá, ó Você só tem um voto Mas vamos usar ele com sabedoria Votar nas pessoas corretas Pessoas de fato, que é merecedor Se vocês têm dúvida Busca pessoas que já estão há mais tempo Na caminhada Que têm comprometimento com a população Com a região suas, viu? É isso que eu quero dizer pra você E deixar bem claro aí que a notícia é essa Estou deixando pra vocês Isso é uma forma de vocês refletir Com muita sabedoria A gente buscar, né? Agora, no momento, a gente poder Reivindicar Exercer nossa democracia Em questão De buscar votar De fato Em pessoas Que vocês Possam Ver E enxergar nele Competência Prudência Cumprimento com o pessoal Pra poder estar ajudando Mudar esse Brasil afora aí Mudar algumas leis Ou refazer lei Corrigir Né? Muitas vezes Se você sente Afringido pelos seus direitos Ou O que talvez outro candidato Pode mudar isso Que pode melhorar Não só pra vocês Mas Pra toda uma população O momento é esse De vocês Fazer essa reflexão Vota Vota Você muda Com esse dedo Você põe Com esse dedo Você tira Com esse dedo Vocês Vocês vão indicar O rumo do nosso Brasil É isso que eu quero dizer Pra vocês Sempre eu digo Devemos Votar Em pessoas Que tem Compromisso com o povo Tem compromisso com o povo Eu sou uma pessoa Que eu tenho compromisso Com o povo Só que eu não sou Candidato A deputado E nem candidato A senador Nem presidente da república Eu sou simplesmente Um youtube Josuela D20 Já peço o apoio Pra vocês Escrevendo no canal Deixando os likes Nervosos E um futuro maior Se for desejo Do povo Desejo seus De desejo do povo De Urucuí Nas Gerais Eu vou sair Deixar meu nome Apreciação Pra candidato Vereador Nas próximas eleições Agora Que já conto Com apoio seus De longe De Brasília Pessoais Que votam Aqui em Urucuí Onde estiver parente Aqui dentro do Urucuí Não poder vir É pra pedir voto Pra José Da D20 Né Esse homem aqui Que tá na frente sua Tem café no bolo Mas não é pouco não E Aqui nesse momento Não é pra pedir voto Pra ninguém Aqui é só uma Reflexão Se eu for pra pedir voto Pessoa pra mim Pessoa pra mim Meu canal Não foi feito pra isso Não foi feito Se for pra pedir voto Pessoa pra mim Aqui no meu canal Porque o canal Não é político O canal é orientativo Então Essas orientações É só uma reflexão Pra vocês verem De fato Pensar Igualmente Já falei muito Em questão Em questão também Da reforma agrária Em questão também Da desvalorização Do ombro do campo E tô Refletindo pra vocês O momento é isso Ó Ó o dedão Ó Ó a cara Ó a cara Ó a cara Ó Com esse dedinho Aqui ó Sem machucar Nadinho Bem na pontinha Da digital Você tá Você coloca Tá Você tira Tá Coloca de novo É por isso Que o nosso Brasil Exerce a democracia Então Se é pra exercer A democracia Vamos exercer Da forma correta Da forma coerente Usando da forma boa Não ficar vinculado Pessoas Ou candidatos Né Não só Candidatos Deputados Como Candidatos futuros Candidatos A vereadores Na sua cidade É Candidatos A prefeito Assim Um exemplo Dando pra vocês Aqui Não tô pedindo Segredo nenhum Aqueles que Na casa suas Oferecer Dia pra vocês Vocês não dispensam Não Vocês não é doido Vocês é doido Queimar dinheiro Nunca vi Nem doido Nem doido Não queima dinheiro Vocês pegam Só naquele candidato Você já não vota mais Né Agora aqueles Que mostrou Compreendimento Antes da política Claro No dia No dia de pedir voto Ele vai falar Ao público Que fez isso É normal Falar Porque É um direito Deu também Pra ele Sabe O povo A lembrar De fato O que foi feito Isso é normal Mas você já vê Que já foi feito Pra trás Então Isso é uma pessoa Que eu acredito Que merece O voto seu Merece o voto meu Sou agente de saúde Então Eu vou votar Candidatos Que realmente Ajudou a minha causa A nossa causa Então Lá tem vários Eu vou escolher um deles Que eu só Eu só tenho um voto Então Eu vou escolher um Pra mim votar Então Então Eu vou votar Qual é a causa minha Agente de saúde Qual é a causa minha Aqui No nosso município É Tá 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 A prioridade tal Qual O fato relevante Pra mim Pra presidente da república O que eu quero que muda É isso É isso Qual é o presidente Que eu acho Que é mais focado Pra ajudar o pobre Ou ajudar o rico Ou ajudar o fraco Ou ajudar o professor Ou ajudar os caras mais Se eu sou uma dessas classes aí Então eu vou naquilo lá Tá E voto Eu tô perdido Não tô tendo Assim A conscientização Pra ele voto Busca uma pessoa Busca uma pessoa Conscientizada Que ele vai indicar Pra vocês Né Busca uma pessoa Que vocês confiam Uma pessoa Que vocês já acompanham E vai indicar O melhor pra nós Aqui no momento É isso Muitas vezes Você tem uma visão Mas a visão sua Não tá Focada na realidade Que tem que ser Então Muitas vezes Você tem que buscar a visão Né Nem E visão Não é todo mundo que tem Infelizmente é isso Tem pessoas que não sabem Não sabem nem Pra que tá votando Não sabem nem Pra que serve votar Pra começar O voto Ele é uma É uma democracia Você tem Exercício da democracia É tanto Que se você não votar Você tem que justificar o título Você a partir daquela hora Você não exerceu Sua cidadania Então você tem que estar Uma pessoa nativa Um cidadão democrático Pra tudo Até pra Hoje Não precisa de um emprego Hoje Você tem que já ter votado Pela mesma vez Ou justificar o porquê Você não tirou seu título Hoje É isso aí que acontece Então Tamo junto Pedir vocês Cautela Saber votar Aprender a votar E a lembrando Vocês Aqui É Josué da Devim Tá falando Tem café no bolo Vou deixar meu nome Apreciação Pra vereador Da nossa cidade Uruquim Nas Gerais Desde já Você já sabe Quem mora longe Da cidade Já quer o apoio dele O voto dele Vim votar No amigo E Colocar os familiares Também pra votar Ajudar o amigo Porque aqui Não tem cismo de nada Só fala a verdade Não tem Fogo de pai Quem tem fogo de pai Não pode passar Lembrar de fogueira Viu gente Ficar lembrando isso aí Tô aqui Um dia eleito Se um dia ganhar Pra essa cidade Dessa cidade Para vereador Você pode saber Uma coisa Comigo é o seguinte De presidente da república Até o último cargo Da política Que é pra vereador Tem que trabalhar aqui Acorchado Certinho Porque aqui Eu não gosto de pai assado Não É por isso Que eu sou um homem Sem misteriamente Nada Igualdade É assim De pai assado Eu gosto Certinho Se é pra dar igualdade É pra todo mundo Não é só pra rico Não Eu nem muito gosto De estar muito conversando Isso É o seguinte Eu sou uma pessoa justa Uma pessoa honesta Uma pessoa digna Um dia da manhã Se vocês puderem Merecer o apoio seus Beleza E pedir vocês Dar seus votos Certo Nas pessoas Certas As pessoas Que realmente Ajudou Vocês Na sua cidade No caso Deputado Dar os votos Certo Para os candidatos Que realmente Ajudou Seus municípios Não vai votar Pessoal Candidatos Que caos Paraquedas Agora nesse momento Agora tem Muita beija-flor Ó Eu sou bom Eu sou bom Eu sou aquilo Eu sou o melhor Não vai nessa não Voto naqueles Que já fez Algo por vocês Algo por seu município Pessoas que já Ajudou a melhorar A sua cidade E de muitos anos Já vem nessa caminhada Olhando vocês É isso que eu quero dizer Para vocês Orientação Orientação Muitas vezes O velho É melhor que o novo E muitas vezes É a hora de se renovar Aí fica Cada um com seus critérios Beleza? Tamo junto Abraço Até o próximo vídeo De orientação política Inscreva no canal Se não for inscrito Se estiver gostando Dê esse joinha assim Lá Bem danado mesmo E faz um comentário Beleza? Lembrando que aqui Eu não pedi o voto Para ninguém Só deixei orientações Beleza? Fica com Deus Tchau